Levar para casa o papagaio Roque, símbolo da estatueta do Roquete Pinto, era o prenúncio de um futuro promissor. Vamos trazer a graciosa heroína da novela Beto Rockefeller, Débora Duarte. Vamos trazer o apresentador Walter Forster, prêmio governador do estado, como apresentador do programa Paulistas e Cariocas. Eu me sinto profundamente honrado e duplamente orgulhoso em receber este prêmio, através do maior apresentador de todos os tempos, e não só de 69, que é meu amigo Brota Júnior. Eu queria agradecer, porque eu sou uma atriz em formação ainda, e para mim então esse prêmio é mais que um prêmio, é um grande incentivo. E queria agradecer também ao meu pai que me dirigiu, e a todos que me querem bem, muito obrigada.